Só pano caro na veste, avista cartão sem limite Joia, joia, nós investe, sei que a CEO admite Eles correm atrás, mesmo cansado tô rápido Ela sempre vem atrás, já listando os pães tá chato Um pouco mais enjoado Salve rapaziada, tudo tranquilo? Pega a visão, som do começo e meu último clipe Então quem eu vou pedir pra vocês? Vai lá mano, deixa o like, deixa o comentário Que a gente já tá chegando perto dos 100k, tá ligado? Então é isso mano, geral corre lá E além disso, eu tô avisando geral que eu tô dando um salve Quem me segue no Insta, tá ligado? Que é charlesmcr2 Quem me seguir lá mano, e começa a interagir, pá Que a gente vai tá mandando salve pra quem fizer isso, certo? Então eu vou mandar um salve aqui pras últimas três pessoas Quem seguiu aqui então, o Heitor Moraes O Lohan Dias Pra finalizar pro Gustavo Baruzzi, tá ligado? Então é isso mano, manda um salve pra quem tá me seguindo no Instagram E também quem me segue no Twitter Que é Chacha Santos Se você quiser receber um salve, me segue no Instagram Ou no Twitter que eu vou tá mandando, certo? Vamos começar com a primeira notícia Que o Conay lançou um álbum, tá ligado? Força de música E o álbum deu uma repercussão legal E pra quem conhece o Conay sabe que A pegada dos sons dele é uma pegada mais sede, tá ligado? Muito foda Curti pra caramba o álbum do Conay Além do álbum do Conay O Akarrasta lançou um videoclipe, mano O bagulho ficou de verdade Dá uma olhada num trechinho aí E além disso teve outras fitas que rolaram Ele fez um desabafo no seu Instagram Que foi o seguinte Realizando sonhos e fazendo história Gratidão por cada um que acreditou e viva positivo O corre é louco Mas vocês são minha gasolina de cada dia Que me levanto pra honrar toda a energia positiva Que me protege desse mundo sujo Pois ele falou assim Antes era freestyle pra vender o CD de um real de bar em bar Hoje eu vejo tudo que eu tinha pra acontecer Como aconteceu pra saber valorizar cada coisa simples Não precisamos de muito pra viver Mas sim pra ajudar quem queremos E ver meu time feliz e realizando sonho É algo que motiva muito Seja feliz com a conquista do próximo E vá à sua luta A vida é feita de vitórias e derrodas Mas a nossa maior conquista é todos os dias estar vivo Pra tentar fazer diferente Não desista de você e acredite em você, tá ligado? Já pensei em desistir várias vezes Mas até perceber que se eu não me entregasse de corpo e alma Eu nunca iria saber como é tentar o teu fim Tudo acontece e está te preparando para algo Seja a luz até nos vales mais sombrios E aprenda a administrar seu tempo Para que o que quer se estude todo dia Era eu, meus manos na rua Rimando pra passar tempo E mal sabia que isso ia mudar minha vida Achava engraçado que eu falava que queria viver E como eu queria, tá ligado? Sempre me olhava estranho por não fazer faculdade Mas hoje eu sou formado há 15 anos no rap Desde o meu primeiro freestyle Hoje minha empresa fortalece 25 famílias E se não acreditasse em mim Hoje minha felicidade é ver meu time realizando sonhos A vida é uma só, mano Deixa história, deixa seu legado e dinheiro é consequência Sempre lembro do Mike de um real na fita crepe Sonhando em um dia apenas ter um microfone pra gravar Nunca foi pelo dinheiro Ele mostrou a foto aqui, tá ligado? Gravando no Audacity Cê é louco, mano, doideira E se eu tivesse desistido? Acredite em você Ele se surpreenda todos os dias Caralho, mano Papo de reflexão Muito foda mesmo, tá ligado? Às vezes a gente pensa em desistir, tá ligado? A gente tá no meio do caminho ali As coisas começam a pesar na nossa cabeça A gente pensa realmente em desistir, tá ligado? Então, mano, não desista A gente tem que fazer a diferença na Terra, tá ligado? Querendo ou não, passar o nosso legado Fazer alguma coisa diferente Deixar alguma coisa aqui, tá ligado? Enfim Outra fita que rolou também, família É que uma marca A Sagat prometeu botar fogo em 80% do seu estoque, tá ligado? É um bagulho, mano Que porra, tipo Os caras vão colocar fogo Em roupa e tal E bem agora, perto do inverno Um monte de gente precisando, tá ligado? Realmente dessa ajuda E os caras simplesmente vão queimar o estoque Tipo, botar fogo real, tá ligado? Zoadíssimo isso, mano Esse evento vai acontecer dia 7 do 6, sexta-feira Na Avenida Paulista, às 2 horas, tá ligado? Os caras vão botar fogo nas camisetas Dá uma olhada aí no videozinho que tem E aí, galera? Vem comigo Vem comigo que eu tô apanando força Isso aqui é uma das peças que vocês mais piram, né? A que vocês mais gostam, mais compram Tem só 3 no estoque Na real tinha E aí, galera? E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu com a última peça? Vai rolar uma queima Total de 80% Do estoque Uma queima de 80% do estoque A data a gente vai pôr aqui Vai rolar lá no vão livre do MASP E essas últimas duas peças Que sobraram Daquela que vocês adoram Elas vão estar no site Mas vai estar o dobro do preço Muito mais que uma marca É isso, mano Na minha opinião é essa Achei zoadíssimo, tá ligado? Outra fita agora é que o Choice Ele falou sobre o Dusty, tá ligado? E aí perguntaram tipo O que você acha do Dusty? Tipo, um fã dele, tá ligado? E o Choice comentou Muito bom, mas não faria um som com ele E o Dusty respondeu agora, mano Que ele fez um feat com o Liu Eni, tá ligado? Ele respondeu da seguinte forma He made no mesmo som que o Liu Eni, mano Foda-se o que o Choice não quer fazer som comigo E botou tipo Caga, 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 caga Botou um monte de risada, tá ligado? Faz sentido, né, mano? Porra O Choice meio que foi falar nada, tá ligado? Isso nos stories, não é interessante Tipo, o fã perguntou E ele botou nos stories a parada, tá ligado? Tipo, nada a ver E falando de Choice, mano O FBC falou bem a fudo o Choice Que ele falou assim Mano, o Choice é o melhor aviço da atividade, tá ligado? E além disso, pra finalizar A gente vai colocar o quê? O Costa Gold lançou mais um clipe, mano Que foi o das Arábias 2 Geral apareceu no clipe Murilo Couto Os Menores da Batalha e pá E mano, esse som prometeu Foi um som muito brabo aí Dá uma olhada num trecho Numas partes do clipe, pá O bagulho tá de verdade, família Então foi isso, família O vídeo de hoje foi mais um Happy News Trazendo algumas notícias da semana E eu espero que vocês tenham curtido real, tá ligado? Vocês que gostam desse quadro, mano Vocês podem me ajudar da seguinte forma Deixando o like no vídeo Se inscrevendo no meu canal, tá ligado? Porque é muito importante se inscrevendo Porque aí vocês vão receber vídeos Vocês vão poder ficar antenados Do que mais acontece na cena, entendeu? E além disso, também é importante Vocês me seguirem no Instagram CharizardinoCero2 Porque lá eu posto bastante novidade De coisas que vão sair no canal Enfim, me seguindo lá Vocês vão estar fortalecendo bastante, certo? Então é isso, família Se você viu o vídeo até aqui e gostou Deixa aquele like Me segue no Instagram CharizardinoCero2 Se inscreve no canal Ativa as notificações E não esquece de compartilhar esse vídeo Pra geral